E a única solução para poder estar controlando a coxonilha é o uso de fungo, que é nada mais, nada menos que o bovéria. Pensa num defensivo nervoso, cara, é o tal do bovéria, hein? Porque o papel do fungo é eliminar a praga, o inseto. Qual é o inseto? Já venho falando isso para vocês aqui, né? A coxonilha, a broca, a largatinha, aquelas largatas verdes grossas, comedora de folha também, vai para o pau. O acrovermelho, percevejo, bicho mineiro e demais outras pragas, cara. Largatinha de roseta, tudo isso aí o bovéria consegue estar fazendo controle.